Chegou a hora, vamo lá! Comunicação loud contra G2 Vamos assistir o vídeo Mano, me dropa uma USP então Vai, vai Ah, acho que é uma frenzy não, você vai pôr ela Não, eu sou horrível viado Melhor eu prefiro ligar de faca do que de frenzy É isso Por que que você compra frenzy então, as vezes? Não, não compro mais, mano Vai aquecendo a USP, guys, temos que ganhar pistols, mano Papo reto Temos que deixar o Papito Lesse orgulhoso Mas eles esqueceram que eles estão contra os pistols É o Lesse que passa os pistols É verdade, só de hack, men Porra, eu zin, tamo sinistro Futuros top 1 da rank Bora, bora, bora Toma o banheiro, tá? Vai smocar a backside, tá, guys? Voltei meio, voltei meio Peguei a Raze Raze, vou andar de abrir, Lesse Smoke é verde, smoke é verde Tô contigo, tô contigo Do seu, do seu Toma a Raze, viu, Lesse? Que eu gosto, tá boa Tá mais close, tá mais close a Raze Cuidado Posso saber, guys, só ficar parado Posso saber Mano, aladinho, aladinho Tinha frado bom Eu tô de medo aqui Pode plantar, relaxa Podem plantar Ó o papel, ó Não sabe dar vontade de ir no round Boa Esse último tava lázinho quando matou Boa Boa, guys, caralho Nossa, ainda Boa Ainda bem que ele é Ruka, mano Sabia que esse filho ia botar a nossa Ruka Sabia que esse filho da puta Não só Tá pra verde Boa Cê tá, cê tá close, cê tá close, cê tá close, guys Tô, 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 tô Não consigo plantar, tá? Não consigo plantar Tá banheiro, cara Como é, cê tá? Como é, cê tá? Como é, cê tá? Como é, cê tá? É, pra trás, pra trás, pra vocês Três, dois, um, banque aí 90 é no Gecko, guys E agora Acaba foi do Sadak, né? Volta, volta, volta Tem banheira 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 Mais um Boa, mais um Ele é a KST e a vai pra seu A KST vai pra seu Pode ter caído, já A KST vai pra CST Vai pra CST Volta pra vocês, pra vocês Perfeito Desliga essa bola aqui Acho que não, deixa ligado Perfeito Desliga essa bola aqui Acho que não Deixa ligado Foda-se Boa, Alice Funcionou? Ele ficou dentro da smoke Só que ele saiu Ele ficou dentro da smoke Só que ele saiu Foda-se Eu vou escocar verde A gente mata os caras do banheiro Vou bagar uma pra vocês abri, tá? Boa, boa, boa Deixa eu atrasar o banheiro Três, dois Dois É com eles, é o KST Ficou cego de novo Céu, céu, céu Um cara Backsite Cara, vamo comer Aladdin Eu tenho... Eu sou... Eu sou... Eu tenho mal de Aladdin Calma, calma Eu tô no banheiro Backsite Tem até vários lagares Acho que não tem banheiro Eu sou jogando na distância, mano Joga na distância Joga na distância E só joga na mão então melhor Aham Quebrando bagulho pro Quick? Consegue quebrar bagulho pro Quick? Não, eu tô olhando costas Tá, Quick e tal, senhor Tem francesa, meu Cuidado Vai com o atato, Matheus Toma a imagem, deixa o que vai Tem banheiro? Relaxa, relaxa Três banheiros, três banheiros Três aladinhas, três aladinhas Três banheiros, calãozinho Porra Três banheiros é sacanagem, né? Não Banheiro coladinho Se fosse Ruka Olha aí Vamos pegar quatro DP Você quer ver? Comendo 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 dois Mais, 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 mais Mais, 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 mais Bota, bota, bota Pega a C4 Vem, vem 10, 13 Pica Mas eu acho que vocês só Vocês juntam comigo aqui Tp, 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 tp são três não? Veneno é três Veneno é três Correça Tá dentro do bom O Leza ele é muito corajoso Tipo, ele escutou o cara TP Ele não precisava ter ficado aí pra trocar tiro Ele podia só ter rodado meio mais rápido Mas ele não tá nem aí porque ele é bom Ele é bom demais Trocar tiro, vou matar alguém Abriu Abriu três L, guys Três L? Um só Vamos dar Pera, pera Paz o Mokalho Nilba, Nilba, Nilba Tá na Nilba Um L e um Nilba Tá Nilba ainda Tá L Tá aberta Cobre a Bob Cobre a Bob Caralho, tô entregando, Nilba Vem na minha, caralho Caralho, mano Que se caiu, tu ia chamando os caras pra chincha, véi Vou aqui, voltei, vou defender banheiro Joga pra after Vem aqui, volta Tá bom Eu posso outro lado Não percebi já Pode tá comendo atrás do homem Cuidado Vamos lá agora Guys, olha a minha parede aí Mais um, mais um banheiro, pera Consegue jogar banheiro? Eu pego o TP? Não, não Peguei banheiro Só ele Só ele Só ele Tá Pica no seu contato Tá olhando aqui, mano Eu vou baixar meu alt, velho Cuidado, lesão Acho que a comunicação da Loud é bem boa, mano Vai, vai, faz Liguei a parede Trapa Não é nada Não é nada Desesperada Tem muita call boa Tem muita info boa Tem faca Tem faca pra Aladdin, espera a faca Pes faca meio Opa, atrás Mano, direita Tem faca, atrás A O QCK Morto Dando a call pro Pro K1 Tem faca pra Aladdin, espera a faca Tem faca pra Aladdin, espera a faca A vaca. Pense faca meio. Pense faca meio. Filha da puta. Cancela, cancela, cancela. Arby aqui, arby aqui. Vamos ter que defender, tá? Mas a raze eu to. Eu to fundo a raze. Fechei, fechei. Quer que eu ligue a parede? Liga a parede. Eu pego o TP, eu pego o TP. Espera, espera. Espera, espera que eu pegue o TP. Mais um, mais um. Tá, guys, eu não vou jogar aqui, viu? Mais rouca. Pera aí. Vai pegar o portal. Vai pegar o portal. Vou costas as banheiras, vou costas as banheiras, tá? Eu vou jogar bem devagar aqui. Não. Ah, Sky Belt vai pegar hoje. Vai acabar essa hora de você, viu? Esse é o round do milagre, velho. Já entenderam, né? Da onde vem os dois jogadores, é um jogador. Vai mostrar a comunicação? Ele vai meio. Meio não pode ter saído nem fulgando, viu? Tem no banheiro aqui. Pra onde já tá os dois não. Caguei pra caralho. Caguei pra caralho. O mérito. Só que não. Caguei pra caralho. Caguei pra caralho. O mérito. Só que não. Tá muito gigante, velho. Que isso. Abrindo montanha, abrindo montanha. Parece eu quando tô jogando uma ranked, né, velho? Falando de assuntos aleatórios. Totalmente sem sentido. Muito bom. Ah, o Lee foi meu pai. Aí o Les, foda-se. O Lee foi meu filho. Direita já, direita já, direita já, direita já. Menina esquerda, menina esquerda pra mim. Menina esquerda pra mim. Bota a mira só, cara. Tem bodega no pé ali, Les. Eu vou ter que levar tudo isso. É calma. Coma dois bombes, guys. Dois bombes. Plantaram, plantaram. Mano, deixa eu pausar aqui. Só pra falar uma coisa. Eu gosto muito da entonação, timbre, tom de voz. É muito diferente. Tipo... Olha o QCK. Só apareça, só apareça, só apareça. Não, quer esse cara não. Twist. Direita já, direita já, direita já. Mira esquerda, mira esquerda pra mim. Mira esquerda pra mim. Não, calma. Mira esquerda, mira esquerda pra mim. Agora vem o Les. Tá, eu vou mirar esquerda. Tá, eu vou mirar esquerda. Tá, eu vou mirar esquerda. Eu vou mirar esquerda. Eu vou mirar. Coma dois bombes, guys. Coma dois bombes, dois bombes. Plantaram, plantaram. Ah... Eu acho muito boa essa diferença dos... Dos dois, né, mano? O estilo de falar do Les é muito calmo. É muito de boinha, velho. Não, foi pingado ali onde tem a... Mata o plant, Lloyd. Mata o plant. Mais um close. Meio do Bobby. Meio do Bobby o Soba. E lá atrás, lá atrás. KNG, atrás do KNG. Na balinha, na balinha. Na balinha, na balinha. Cuidado, gerador. Os dois jogadores ali da G2. KNG morreu. Tava bom o Bi o Soba, mano. Lá atrás, lá atrás. Tá aqui, tá aqui. Juntos, juntos. Tem Budog, tem Budog. Fica admira. Boa! Pega Budog. Pega Budog lá. Respeita o seu papai, Jonah Pin. É isso? Respeita o seu papai, Jonah Pin então. Sai a bala, sai a bala, sai a bala. Pb. Boa, que caralho. Tinha dois balas só, guys. Boa, os dois tá... Pode fechar a mão. Eu fecho, eu fecho, eu fecho. Tá, tá. Ó da base com você. Tá todo em cima do... Caminhão, é, do cinza. Pode estar comendo MF, cara. Não tem visão ninguém. Não quebrou ninguém, ó. Tá sem plant, hein? Coleta comendo Bomb. Só ganha tempo que o LES tá bem, guys. Cara, eles conseguem só... Desbala, morrer. Deixa plantar, deixa plantar, Matias. O Sadak vai de novo, né? Foi o Sadak que pediu, na verdade. Ele vai de novo ali pra... Bota no LES. Mais uma, mais uma, mais uma LES. Bota direita. Amarelo. Pera, 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 pera um pouco. Amarelo, amarelo, amarelo. Tá, 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 tá. Booo! Esse caralho! Iiiiih! A aventura é muito boa, velho. O cara pinou pra caralho, velho. Bê a nossa, Bê a nossa. Bota a cenar então, tá? Bom que o QCK sabe, tipo, ele amassou, mas ele... Pô, o cara pinou pra caralho. Tá. Mais águas, mais águas. Bota, vamos. Bota, vamos. Bota, vamos. Iiiih! Isso é muito bom, velho. Cão, anzinho. Bão, pô. Tá fazendo o verão, tá fazendo o verão. Direito com o verão. Alguém vai ter que clicar. Eu clico, eu clico. Relaxa, relaxa. Cinza. Voltaram, voltaram. É premium ult. Olha o tempo. Tem, 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 tem. Mano. Ainda bem que alguém deu a call, acho que foi o QCK. De não ter tempo nessa ult do Manito, porque não tinha mesmo. Cinza. Voltaram, voltaram. É premium ult. Não tem tempo. Tem, tem, tem. É, o Les e o QCK falaram. Eu defusei, eu defusei, eu defusei, eu defusei. Eu pego, eu pego. Pode defusar direto, não vai dar tempo de pegar o ult. Mano. Caralho, esses caras estão entragando, vamos aí. Tão em choque, caralho! Quarta, bombe. Baixa do bombe. Baixa do bombe. Baixa do caça. 120. O Whis tá pro caralho, mano. Assim que eu gosto. Lê, não saiu de você não, tá? Pode ir. Olha vocês, vai. Também tem up, esse cara. Boa? Boa, bom. Já levou, e agora o Leaf. Tem ultimate. Será que vai querer gastar? O Les tem também. Gasto, confinamento, Leaf. Será que o Les vai tentar fazer metade? Vamos ver, só clicou. Sim, Les. Vamos, caralho. Quebra, 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 quebra. Ah, tá bem embaixo. Tá. Boa, tá. O cara se entregou muito, ele jogou muito mal o Leaf, velho. Relaxa, rapaziada. Jogador caro aqui, mano. Situação boa pra mim. É isso, Les. É isso, Les. Perdeu a bang. 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 Toro a bang. Perdeu a bang. Tava aqui, Tutu. Estava aí também. Tudo. Caralho, olha meu cérebro. Puta que pariu. Seu cérebro ou suas águas? Porra. Pudor. Olha meu cérebro, olha. Passou. Passou, passou. Mas eu tenho, não, não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Gostei, Tutu. Rotar, eu tenho. Vou olhar mais o seu cérebro. Oitenta subir no céu, Tuiz, mira nele Como é nargo, mano? Abre, mira essa terra Tá, esse é o último Pode vir em céu, ele vai ter que fazer barulho pra cair O céu, cima da ele, pica ele, pica ele Nossa, o Tuiz tava na Disney Andava atrás, andava atrás As vezes dá vontade de matar vocês Tá tudo bem, tudo bem O Tuiz não gostou dessa comunicação desse round O céu, cima da ele, pica ele, pica ele A cara dele, a cara dele Ele não curtiu As vezes dá vontade de matar vocês As vezes dá vontade de matar vocês Eles viram tudo, tropa Tá aqui no meu lado, tá aqui no meu lado Eu faço a smoke e a gente sobe aqui, Matias, vem Vai, vai, vai Muito bom Tá baixo, o KNG Tá, volta esse cara, volta esse cara Costas, eu olho o costas Relaxa Mais um aqui, o Joy Dois costas, dois costas, cala Pode mirar aqui Só pra ele, cara, vem cá Fura isso aqui Pera, pera, pera Guys, dá pra voltar, não? Esquerda, esquerda Na bala, esquerda na bala Vou jogar aqui, guys Penalei só um pouco Penalei, não chegou ainda Vai, esperei Vai tá... Os dois aí Clica, 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 clica um pouco Só spota, só spota aí Pode spotar agora Dois três, dois, não spota aí Abriu os dois, né? Comendo ele, comendo ele lá O jogador caro Ele já falou, guys Pode ser primordial aqui Olha aí, olha aí Vai pegar os dois Ele já viu o primeiro Acertou o HS Só falta um É pra fechar o mapa O Les Tá jogando demais Phantom player E aí ainda deu trash talk na arma, véi É esse, meu menino, Les Les, você é bom demais, Les Pera aí, ganhou Ganhou, dois a um O climinha da Loud tá bom, não tá, chat? O Twiz Mano, o Twiz falando O Twiz dando trash talk O Les chamando o cara de filho Falando que botou no colo Falando que é jogador caro O climinha tá bom demais, véi O climinha tá bom demais Ai, como eu tô feliz